Olá amigos atiradores e apaixonados pelo mundo das armas, eu sou a Fábio Venera da Texas Gun House e hoje o nosso vídeo vai ser sobre uma arma na plataforma AR, plataforma originalmente desenvolvida para as forças militares. E para isso, para fazer esse review, eu trouxe um reforço militar, Tenente Coronel Venera. Olá amigos atiradores, a nossa arma de hoje então será um Ruger 556 MPR. Ruger 556 MPR. O Ruger MPR é um rifle no calibre 556 na plataforma AR. Vamos aqui as especificações dele então. Nós temos aqui 18 polegadas de comprimento de cano, ele pesa aproximadamente 3 kg, ele possui esse trilho picatinny em toda a extensão superior do nosso rifle. E como vocês podem ver, ele não vem com sistema de mira, não tem alça e massa nesse rifle. O cano, aqui na ponta do cano, ele vem com esse quebra-chamas, o quebra-chama é com um design diferenciado, um design radial, o que reduz bastante no recuo e na movimentação do cano. Aqui nós temos o handguard, esse handguard, ele é esguarda-mão aqui, ele é flutuante, então ele não vai interferir nos tiros, o que vai deixar um tiro mais preciso. Aqui nós temos o carregador, carregador são de 30 disparos e acompanha 4 carregadores junto com a caixa. E para finalizar essa primeira parte, nós temos aqui a coronha, que ela é ajustável em 6 posições. Agora eu vou passar para o Venera e ele vai falar para vocês mais um pouquinho sobre o nosso rifle. Vamos lá então começar em relação ao nome dele, né? Ele é o Ruger MPR 556. Ruger MPR porque o MPR significa multi-purpose rifle, ou seja, um rifle para múltiplo emprego, múltiplas funções aí, né? E quando se fala rifle, fuzil, carabina, praticamente essa nomenclatura não está muito bem clara, né? Os americanos chamam de rifle, elas estão um pouco mais longas, e carabinas um pouco mais curtas. Do Brasil, as semiautomáticas são carabinas, as curtinhas, os fuzis são os automáticos, não é uma conversa meio nebulosa ainda, mas quando se fala rifle ou fuzil, é a mesma coisa. Isso aqui então é um fuzil 556, ou um rifle 556. Qual o grande diferencial desse MPR aqui? Ele tem um cano de 18 polegadas e com isso ele consegue ter aqui o aproveitamento dos gases, o sistema de gases dele é completo, é full. E com isso eu consigo ter um tiro mais controlado, mais suave. As carabinas de 14 polegadas, 13 polegadas, eles têm um sistema de gases, é médio. E aquelas carabinas mais curtas, que tem aí 11, 10 polegadas, acaba tendo o curto, o sistema de gases curto. Então, quanto maior ele tem um tiro mais controlável, mais suave aí. Outra coisa que ajuda também na questão do disparo dele ser um disparo mais controlável, é esse quebra-chamas que a Fábio falou, que ele tem a profuração em todo ele, em 360, o que facilita essa dispersão dos gases e esse controle de recuo e estabilidade do cano. O cano ainda é confeccionado, ele é forjado a frio. O cano forjado a frio tem a tendência de maior durabilidade, maior resistência. E além disso, ele tem acabamento em cromo. O cromo também evita a erosão, a corrosão do cano. Sabemos que os tiros de fuzil, as armas de fuzil, carabinas, rifles, tem um desgaste maior no cano. São armas de alta, as munições de alta velocidade acabam causando maior desgaste. E essa questão do cromo, ele ajuda, ele ajuda muito na resistência e na vida útil. Então, você não se preocupa aí que tem que gastar muita munição para queimar um cano desse. O low receiver, o upper receiver, feito em alumínio aeronáutico, né? Então, material de aviação, alumínio de aviação, bastante resistente. E ele vem aí com uma vestimenta Magpul. Ele vem todo aí, um guarda-roupa Magpul aí. Tem desde a coronha, é Magpul, ajustável em seis posições, né? Ajustável aqui, é clapsável, ajustável em seis posições. Também, uma outra situação da coronha Magpul aqui, tem a soleira de borracha. O que ajuda na absorção, né? Do recuo. O grip, né? Aqui o punho Magpul. E carregadores. Ele vem com quatro carregadores Magpul. Quem no mercado sabe que está comprando Magpul aí, cada carregador é um valor considerável. Ele já vem com quatro. E um outro grande diferencial no MPR, em relação a outros Huggers e outros fuzis aí, é o seu gatilho. Esse modelo MPR, ele vem com o gatilho 452 Elite. É um gatilho de 4,5 libras de peso, de dois estágios. É um gatilho muito, muito suave de se fazer disparos, né? É, geralmente os gatilhos de especificação militar aí, seis, seis e meia libras de peso. Esse aqui, 4,5. Até a gente, quando foi fazer o ajuste, é, para ferir aqui o nosso Red Dot, a gente usou um Spitfire, não, um Strikefire, da Vortex. Os primeiros dois disparos foram, saíram até antes do tempo. Acostumado aí com os disparos do T4, quando a gente vai fazer uma comparação aqui do tamanho do T4, né? É, a hora que a gente for fazer os disparos, o disparo, o tiro saiu um pouquinho antes. Um pouquinho antes, né? Por ser um pouco leve. Fui tirar a folga do gatilho. Quando fui tirar a folga do gatilho, pum, já saiu o disparo. Então, é, é um gatilho muito gostoso, né? Ah, comprimento, né? Em relação ao nosso T4. O T4 é de 14 polegadas. Vai ser complicado, deixa eu mostrar assim. Vocês conseguem pegar. Vamos ver aqui, 14 polegadas costas a costas, então. São 4 polegadas a mais nesse ruger. Esse aqui não é, já tá, esse aqui é um T4 que a gente tá trabalhando de novo, já fez mais uma mudança naquele T4. A gente vai mostrar depois um outro vídeo ainda. Tá customizando ele, esse aqui é uma, um outro, mas não é o caso agora, né? Vamos, a gente colocou, então, um Redwater Sacfire, pra ficar mais divertido a brincadeira. E testamos o nosso novo fuzil aí, pra verificar pra que ele veio. Então, pessoal, chegamos no Old West Shooting Club. Vamos dar muitos disparos aqui com o nosso ruger. E o Venera vai falar pra gente o que que nós vamos aprontar hoje aqui no clube. Vamos fazer uma bagunça. Alvos explosivos e alvos metálicos. Vamos colocar a prova o nosso ruger, colocamos um Red Dot para isso. Tiramos e aferimos, já está aferido. Vamos fazer tiros em alvos explosivos. Vamos usar alvos explosivos pequenos, grandes. Então, a nossa zona de impacto é uma área de 3, uma circunferência de 3 centímetros, mais ou menos. Distância de 25, 30, 40 metros pra fazer os disparos. Nos alvos pra segurança, né? Alvos explosivos, depende do tamanho. Podemos colocar uma luneta ou um Short Dot. Optamos pelo Red Dot que fica mais versátil a brincadeira. Vamos atirar em alvos metálicos, diversos tamanhos também. E verificar o funcionamento dele, como vai se sair aí na prática. Ele é um cano de 18 polegadas, como falamos, né? Então, é pra ser muito preciso pra fazer essa brincadeira. Vai ser mais um teste, uma brincadeira. Mais uma descontração. Mais uma descontração do que realmente um teste da arma, né? E pra isso nós vamos usar munição da CBC. A munição 556 CBC. Ele calça também o 223, mas vamos dar 556. E os explosivos são feitos aí por um técnico, né? O ambiente é controlado. Tudo dentro da segurança. Vamos explodir algumas coisas, mas tudo dentro já do previsto para... Dentro de uma área de segura. É isso aí. Bora lá pros tiros? Bora explodir coisas. Muito louco, cara! Não tá brincar, não! Até o larve dos carros lá do outro lado no estacionamento. Caraca! Vamos ver se o nosso Ruger MPR 556 é páreo para o nosso Pig. Quer dizer, vamos ver se o Pig é páreo para o nosso Ruger. Era pra ser verde, pra simular o porquinho lá do Angry Birds. Mas vai ser o vermelhinho mesmo. Porque a gente não gosta de vermelho. Vamos para o Round 2. Agora vamos dar uma roubadinha com apoio. Caraca, é igual! Era uma vez um pouquinho. Muito massa! Realmente o nosso porquinho não foi páreo para o nosso Ruger. Pronto para ir, garoto! Ficou bem, né? Fazendo aqui o nosso levantamento pericial de crime. Isso aqui é o orifício de entrada. O orifício de saída. Contrariando as regras aí. Ficou bem! Ficou bem! Ficou bem! Fazendo o levantamento agora Do alvo explosivo Contra o Corsa Gerou um teto solar Trabalho de customização Vai 556 Explosivos Então amigos atiradores Esse foi o nosso vídeo de hoje Se você chegou até aqui, curte o nosso vídeo Se inscreve no canal, compartilha Fala para os amigos sobre o nosso canal Foi um vídeo super especial Porque a gente estava com a família toda reunida É gostoso quando a gente consegue trazer Agorizada junto para fazer uns disparos E foi bem divertido Atiramos com vários alvos explosivos Atiramos no porquinho do Angry Birds Fizemos uma customização no carro Teto solar E tudo mais Mas brincadeiras à parte Aqui está o nosso Ruger MPR É uma peça completa Eles desenvolveram aqui Todo um conjunto Que faz desse rifle Um rifle diferenciado Mas o que nós mais gostamos nele Tanto eu quanto o Venera Foi o gatilho Um gatilho super leve Que ajuda bastante na precisão E nos tiros em sequência Então pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Um grande abraço para todos vocês E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti